Menino da estação, vende em seu tabuleiro Sonhos bem açucarados pra ganhar pouco dinheiro Bola de cude, não joga, não roda no seu pião Nem pode bater pelada, bola de meia no chão Vivem sonhos de um dia, fechar de sonhos em ver E realizar os sonhos que menino sonha a ter Menino da estação, que sonha de pés no chão Mas guarda dentro de si Um doce sonho no coração Menino da estação, vende em seu tabuleiro Sonhos bem açucarados pra ganhar pouco dinheiro Guarda teu sonho, menino, não vá teus sonhos vender Senão a vida perde a graça e dá vontade de morrer Sonho lindo, sonho alto que o dia vai clarear E vai ter a felicidade de teu sonho realizar Menino da estação, que sonha de pés no chão Mas guarda dentro de si Um doce sonho no coração Menino da estação, que sonha de pés no chão Guarda dentro de si Guarda dentro de si Seu doce sonho no coração No coração No seu coração No coração No coração No coração Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Obrigado.